E como hoje é dia, é quinta-feira, não é? Hoje é dia do Quadro Vida. Um mal serencioso que precisa ser detectado e tratado. Glaucoma. A doença não tem cura e pode levar à cegueira. Só no Brasil ele atinge 900 mil pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Uma dor de cabeça insuportável, seguida das vistas embaçadas. O problema era na visão. Há cerca de 20 anos, a dona de casa descobriu que tem glaucoma. Dor de cabeça, tontiça, vomitava, cheguei até a desmaiar. Às vezes a visão fica toda turva, assim, coisas que passam a neve. O glaucoma não tem cura. A doença que atinge grande parte da população idosa já é considerada a maior causa de cegueira irreversível. Você tem o glaucoma primário, o glaucoma genético, que a gente vê em 90% da população que tem glaucoma. E você tem os glaucomas secundários, secundários à trauma, secundários à corticoide, esse uso indiscriminado do corticoide aí. A gente consegue comprar corticoide na farmácia toda hora. Pode ser secundário ao veíte, são doenças inflamatórias no olho. Pode ser secundário a algum tipo de cirurgia, por exemplo, cirurgia de catarata, cirurgia de retina. O tratamento, normalmente à base de colíris, que reduzem a pressão dos olhos, mantém a doença estagnada, mas não recupera a visão perdida. Por isso, quanto mais cedo o diagnóstico, mais qualidade de vida para o paciente. Muito bem. Tá aí. Aqui no estúdio, eu recebo a oftalmologista especialista em glaucoma, Priscila Camargo Corrêa. Obrigado pela presença, doutora. Como vai? Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer tê-la aqui. A gente viu na reportagem que o glaucoma é uma questão séria de saúde, não, doutora? De acordo com a OMS, até 2020, 80 milhões de pessoas poderão ter glaucoma em todo o mundo. Doutora, o glaucoma atinge principalmente idosos ou é comum também em pessoas mais jovens? Bom, o glaucoma, ele aumenta a incidência conforme vai passando a idade. Assim, realmente existe o glaucoma na infância, mas o principal tipo de glaucoma, que é o primário de ângulo aberto, ele, um dos principais fatores é a idade. Então, a incidência, ela aumenta conforme vai passando a idade. Mais comum em pessoas com mais idade. Mais comum. Tá. É possível ter algum tipo de prevenção, doutora? A prevenção, na verdade, é fazer uma consulta periódica. Isso, que aí você pode pegar, se acontecer a ocorrência, pode pegar logo no início, é isso? Isso, no glaucoma, a gente considera que o principal fator de risco modificável é a pressão intraocular. Então, é interessante ir no oftalmologista periodicamente para poder medir a pressão, para poder, que é um fator que a gente consegue controlar aí. Se tiver alguma suspeita, para poder fazer a avaliação do nervo óptico. Certo. Tem alguns tipos de glaucoma que estão associados com o ralinho, está um pouco mais fechado para a parte de drenagem. Então, às vezes, é necessário fazer um laser. Então, é necessário ir no oftalmologista para a gente poder ver isso. E é uma consulta de rotina, uma consulta simples? O exame, por exemplo, é simples? Como é que é feito, doutor? Deveria, sim, ser feito de rotina. Classicamente, é feita a medida da pressão intraocular e a avaliação do nervo óptico, onde, numa consulta de rotina, você conseguiria ver. Aí, se tiver alguma suspeita, a gente acaba fazendo alguns outros exames para poder avaliar. E tem uma frequência de um ano em ano, por exemplo, uma visita de ano em ano ou até menos? É interessante ao oftalmologista, anualmente, uma pessoa que não é suspeita de nada. Certo. Aí, dependendo do grau de suspeita ou do que deu nos exames, a gente aconselha a vir mais... Tá bom, você pode mandar perguntas para a gente, o nosso WhatsApp está à sua disposição, as perguntas vão chegar aqui no meu celular, o número está aí para você. Eu tenho aqui algumas perguntas já, viu, doutora? O glaucoma tem cura, doutora? Qual é o tratamento ideal? Lúcia do Jardim Dois Corações. Obrigado, viu, Lúcia? Bom, o glaucoma, normalmente, ele não tem cura. O glaucoma, a gente acaba privilegiando o controle. E o controle a gente faz através de medicação, de laser e de cirurgia. Porque o glaucoma, ele é lesão do tecido nervoso. E quando a gente lesa esse tecido, a gente não consegue recuperar ele. Então, a nossa ideia é estabilizar na situação que se encontra, para evitar com que piore mais. Tá. O tratamento, ele garante melhor qualidade de vida ao paciente, doutora? Ou depende também do grau da glaucoma? É, com certeza. O tratamento, ele é muito importante. O glaucoma, a princípio, ele existe a perda de visão da periferia para o centro. Então, ele é assintomático, na maioria dos casos. Então, assim, quando a gente consegue detectar um glaucoma, consegue estabilizar essa pressão, o paciente, ele ganha muito em qualidade de vida. Porque consegue evitar com que piore, ele perca mais a visão central dele, que acaba sendo que ele mais utiliza. Que é aquela coisa que é tentar estagnar a doença, né? Exatamente. O tratamento, ele é só com medicação ou, em alguns casos, aplica-se também a cirurgia, doutora? Sim, é possível a gente aplicar a cirurgia. Depende, assim, por exemplo, no glaucoma de infância, é muito comum fazer a cirurgia mais precocemente. Mas no glaucoma do adulto, que é que a gente acaba tendo mais casos, a princípio, a gente tenta controlar com colírios. Sim. Existem alguns tipos de laser que também dá pra fazer. Em casos refratários, em casos que não são controlados, com esse tipo de tratamento, aí a gente parte pra uma cirurgia. Muito bem. Tem mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver onde é que tá. Pananá, pananá. Doutora, tá perguntando aqui, ó. Existe um tempo determinado para a pessoa com glaucoma perder a visão? Jurandir, do bairro Brigadeiro Tobias. Bom, Jurandir, é o seguinte, depende do tipo de glaucoma que você tem. Tem alguns glaucomas que a gente chama de fast progression. O que é isso? Eles acabam evoluindo mais rápido do que outros glaucomas. Então, por isso que é importante sempre no seu oftalmologista poder medir a pressão, poder fazer esse controle. Porque depende de cada caso. É diferente, por exemplo, teoricamente a pressão normal é de 10 a 20. Uma pessoa que tem uma pressão de 50, ela evolui diferente de uma pessoa que tem uma pressão de 23, por exemplo. Certo. Então, depende de cada caso. Ok. Quais são os sintomas de glaucoma, doutora? É possível identificá-lo numa consulta de rotina? Márcia do Jardim Europa, tá perguntando. Bom, o glaucoma, normalmente ele não dá sintoma. Por isso que acaba sendo uma doença muito perigosa. Que avança sem perceber. Porque avança sem perceber. Quando você percebe, você já perdeu toda a visão da periferia, você já perdeu toda a periferia e já tá invadindo o centro. E tem alguma maneira de a gente tentar descobrir como é que tá perdendo essa visão periférica, doutora? Existe. Para não suspeitar? Existe alguns exames funcionais que a gente fala. O nosso clássico padrão ouro é o campo visual, a perimetria computadorizada. E é um exame que precisaria fazer, pedir para o oftalmologista e pedir. Mas, por exemplo, a pessoa tá andando na rua e não percebe a visão periférica que diminuiu e tal e de repente tropeça. Isso é um indicativo? Sim, pode ser. Pode ser? Pode ser um indicativo. Uma coisa mais prática, né? Sim, ela perder, começa assim, ah, tô começando a tropeçar demais, tô com dificuldade nas escadas, pode ser. Por exemplo, tá em casa fazendo alguma coisa ali, uma rotina cozinhando, fazendo alguma coisa, limpando a casa e não perceber, de repente, prestar atenção nisso. Pode ser, pode ser. Em casa, isso já são casos mais avançados. Mas, realmente, quando você começa a perceber, ou até tá dirigindo, aí você percebe que você não tá conseguindo ver o retrovisor direito, também é uma... E a referência é que, poxa, antigamente eu vi, agora eu não tô vendo mais, não é isso? Esse campo de visão. É que, assim, o campo de visão, existe várias doenças do trato óptico que atingem o campo de visão. Então, assim, o glaucoma atinge bastante. Então, o fato de tá perdendo o campo de visão, não obrigatoriamente a pessoa tem o glaucoma. Mas, é uma indicação pra procurar o oftalmologista. É, é uma indicação. Tá certo. Boa tarde, meu médico suspeita que tem o glaucoma devido à escavação do nervo óptico, é isso? Mas, por que minha pressão está sempre normal? Tá dizendo a Marli da Vila Fiore. É, cada caso é um caso, não é? A doutora teria que, mais especificamente, acompanhar, viu, Marli, o seu caso. Mas ela pode, de forma genérica, dar uma moredação, né? A escavação do nervo óptico é a região que, normalmente, é atingida pelo nervo que leva a nossa visão. Então, como eu já havia dito, a pressão intraocular é o principal fator de risco modificável. Mas, existem alguns casos de glaucoma onde tem uma suscetibilidade maior desse nervo. Então, mesmo com a pressão mais baixa, ocorre essa lesão. Certo. Então, isso pode acontecer, sim. Existe, e chama glaucoma de pressão normal. E ela pode ter, realmente, a pressão, teoricamente, dentro da faixa normal. A última pergunta, doutora, e aqui é uma pergunta interessante até. Meu pai teve glaucoma. Eu também corro risco de ter Reinaldo de São Roque. Aumenta a chance. Então, ele está relacionado com história familiar. Não é o único fator, mas, sim, é legal ir ao oftalmologista para poder ver o que está acontecendo. A dica final, para a gente encerrar essa conversa, tem alguma dica importante? É legal, assim, como seria interessante a gente falar que, pelo fato de, normalmente, ser uma doença silenciosa, é muito importante fazer o controle periódico para poder evitar casos. Hoje em dia, a gente tem uma propedeutica, várias coisas que dá para a gente fazer. Então, quanto mais precoce é detectado, maior as possibilidades de estabilização aí do quadro. Obrigado pela sua presença, foi muito importante. Muito obrigada. Aí foi, então, a presença da oftalmologista Priscila Camargo Correia, especialista em glaucoma no quadro Vida desta quinta-feira. Priscila Camargo Correia,